E aí rapaziada do canal, beleza? Mais um vídeozão da atualização do Fasthead Brasil, mano, com novos carros. E veio com moto, mano, isso aí, veio com moto, veio com a Brox 160 e a Pop 100. Deixa seu like no vídeo, mano, se for novo no canal, se inscreva aí e ativa o sininho pra não estar fazendo os próximos vídeos. Você tá no canal mais chave do YouTube, o Ilha Game BR. Melhores games que você encontra aqui, mano. E o corte de giro da Brox, cara, não tá funcionando ainda, tá ligado? E o trafico do jogo, mano, tá da hora, hein? Só a Brox tá meio vulgada, essa cor vermelha, né? E a frente dela, mano, tá sendo a frente da 300. Mas tem a câmera aqui de motor vlog, a primeira pessoa, tá da hora. Retrovisor tá vulgado. Mas tá chave, hein? Dá pra você mandar aquele grauzão. E o novo carro que vem, galera, foi o Gol G4, tá ligado? Tá chave, hein? Calma aí que eu vou pegar ele pra vocês verem. Se diga nesse grauzão aí, ó. Chaca só, galera, na Pop 100, hein? Pop 100 tá chave, hein, mano? Se diga na camerazinha de primeira pessoa aqui, mano. Ô, Pop louca. Vamos mandar um grau pra essa Pop aqui, porque ela sobe no grau, ó. Aê, mano, é grau que fala, né? A Copinha tá louca, hein, mano? Se diga só no placão, chave, hein? Escape duplo da Coyote, hein? Coyote duplo. Tá da hora, hein? Agora vamos lá pra parte dos carros, né, mano? Se diga no Golzinho G4, galera. Tá socado, hein? Os carros que tem, mano, é o Gol Quadrado, o Fiat Uno. Tá da hora os carros, hein? Vamos colocar aqui a câmera em primeira pessoa, mano. Se diga só, tá chave, hein? Tá da hora o jogo, cara. Vou deixar o canal do Fiat Uno na descrição do vídeo, mano. O canal... Se você tem o nome do canal do Mano, lá. O Golzinho G4 tá da hora, hein? 1.8. Aquele somzão na mala. Eu não tô conseguindo, velho. Abriu o porta-mala. Tô clicando aqui, não tá conseguindo abrir o porta-mala. Tá chave, tá chave, boleta. Boleta G4. Se inscreva no canal, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Mano, precisa, sabe o que? Vindo um novo mapa, tá ligado? Pro jogo fica mais da hora, tá ligado? Já tem várias atualizações desse mesmo mapa, né, cara? Deixa nos comentários aí o que você quer ver no jogo, mano. Se você quer um novo mapa, porque é um carro diferente e tal. Então não precisa ser um novo mapa, né? É só aumentar mais o mapa, né? Colocar tipo o quê? Colocar um posto. Fica a chave, né? Olha o Golzão pipocando, cara. Dá uns pipocos, mano. Traz esse bagulho aí pra você não... Dá uns bagulho aí do escape. Pra vocês verem o negócio assim, mano. Mas o Golzão tá da hora, hein, galera? Deixa o seu like no vídeo. Tamo junto. Tempo junto. Tempo junto. Tempo junto. Tempo junto. Tempo junto. Obrigado.